Muita gente diz que o Brasil termina no Sul, mas para os gaúchos, é ali que o Brasil começa. No século XVIII, a cidade de Porto Alegre foi capital da capitania de São Pedro do Rio Grande, e esteve no centro de todos os conflitos militares da região. A chegada dos imigrantes italianos e alemães no século XIX, deu um grande impulso à economia e marcou profundamente a cultura local. Hoje, Porto Alegre é um dos maiores portos fluviais do país e o principal centro comercial da região Sul. A cidade tem uma intensa vida intelectual e cultural e já deu ao Brasil grandes artistas. Orgulhosos da sua terra e também dos seus costumes, os gaúchos têm fama de valentões. Mas na verdade, segundo os próprios gaúchos, eles são um povo cordial e bem-humorado, que sabe rir de si mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma